Foi para cima ele mesmo, o Roberto deu um toquinho. Fez o corte. Sobrou uma mão ali do Julinho. Foi para o chão o jogador da ponte. Está valorizando também o Matheus. Exclusivo o Vila do Figueirense, mas acaba sendo mais um exemplo ruim. Não é exclusivo, muito pelo contrário. A gente só lamenta que atualmente ainda aconteça isso. Olha só a jogada. Vai jogar contra o Cuiabá. Estamos aí na décima sexta, o cara tinha o final da primeira metade da Série B. Olha o Juninho. Tem espaço, bola enfiada em profundidade. Não conseguiu chegar o Felipe Matheus. Falta! Agora ali, pegou a falta, o arco falta para o Figueirense. Tem o Figueirense, Tone, pertinho da área. Jogou lá dentro, teve um resvalo. Ela chega do outro lado, o Juninho manda para fora. Olha lá, apareceu um pouco a fogo. Sério? Então, vai ganhando rodagem. Mais uma vez em campo. Matheus Lucas com o número 29. Lembrando que daqui a pouquinho vem aí o troca de passes. Já a primeira participação. Eu não sei se ele vai poder dar mais um. A gente viu rapidinho o lance ali com o Thiago Real. E na bola, jogou lá dentro, mergulhou, espalmou o Ivan. Salvando a ponte, o Figueirense que é mais. Juninho. De novo. A disputa ali com o Ivan. E aqui vem o Vila Nova. Por enquanto, dois a um para o Flú. Aí passava o Romário. O Edenilson descontando para o Inter, né? Lembrando que o Inter... Sportingbet.tv Seu lance, sua chance. Faz um Sportingbet aí. Lindo o lance do Bairros. Levou o pé esquerdo. Perdo que iria ali a falta. Segue o lance. Mais um em cima do Bairros. Quatro não deu. Ramon. Faz ali um giro. Deu certo. Escapa. Pega o lance. Cauê. Juninho. Romário. Acompanha. Juninho passa e passa bem. Ainda o Juninho. Queria a falta. Joseph. Ai, seu juiz. Deu a lei da vanta. Pauta. É, mas empatou em casa, né? Então seria importante buscar o resultado fora. Mas o empate sempre é bom fora, né? Essa mudança aí foi mais para passar o tempo mesmo. É, na verdade a sequência era dura, né? Para o Figueirense. Porque pega...